É dois malucos só, relaxa, velho. Tu aguenta dois? Depende do nível dos caras. Ah, tem um cara bem pertinho de mim. Ah, eu travei! Eu vou cair errado, eu vou cair errado, Richard. Eu vou ter que cair nas primeiras casas aqui. Ah, o cara aqui lá no fundo, ele tá do teu lado. Ou vou ter que cair aqui nessa casa com um porão aqui, gente. Pode crer. Pode crer, pode crer. Tem maluco na casa do meu lado. Azul. Não sei tu, né? Eu tô com... Ae, porra. Tem cara na minha casa. Não, tem cara na minha casa. Tô indo aí. Nossa, tô matando um tiro, velho. Vamp verde, né, parceiro? Só tinha esse cara aí? Sim. Por enquanto sim, mas tem maluco na casa sua aqui. Pô, espera aí. Eu tenho um escudinho aqui pra ti, se quiser. Pô, espera aí. Eu tenho um escudinho aqui pra ti, se quiser. Pô, tá morto. O cara tava mais brisado que... Tem um escudinho aqui. Pode usar, pode usar. Tu pegou o baú do campo? Nem tinha. O baú do meio. Ai, não. Acho que só tem nós aqui agora. Não, tinha maluco na casa azul aqui. Sei lá. Será que foi o cara que eu matei? Pode ser que sim. Mas ele não veio dali. Ele morreu direto? Sim. Então era dupla. É. Mas ele não veio dali, não. Sei lá, velho. Nossa, tio. Eu sei que eu tô com... Uma bazuca aqui. Já escutei uns isso. Mentira, eu tô com... Uma sa granada. Então... GG, GG. GG real play, gente. Ah, não. Pior que veio o nego aqui. Que porra é essa? Nossa, o cara veio, mas nem luteou, velho. Tipo, o cara entrou na casa, mas deve ter vazado. Era o parça do amigo, né? Que porra é essa? Tinha barulho de baú? Ah, não. Ele entrou sim. Ele pegou o baú. Ah, tem outro... Tem outro baú aqui. Ele não pegou lança granada, é isso? Não é que tinha outro baú que eu peguei lança granada. Tinha mais dois baús. Tinha três baús nessa casa. O cara só pegou um. Eu peguei esse cara light. Tu já foi em todos então. Me dá um escudão aí, tu tem? Não. Tá com bandagem alguma coisa? Sim, com bandagem e quatro escudão. Quatro escudão. Aham. Tu foi na casa azul ali, velho? Daquela ali que tinha nego ali. Não. Ah, da esquerda tinha nego. Vamos ali? Essa aí eu fui. Tá, tu foi em qual casa que eu não tô ligado? Essa aí da tua frente. Essa aqui eu não fui. Eu acho que ele tá na casa, velho. Na moral. Se pá, tá. Tá campeando lá em cima. Tu tem bala de nossa granada aí. Bolaço, bolaço. Ah, não entrou, velho. Peguei. O cara me deu ali só pra ele pegar meu loot que eu ia pegar. Alto o loot. Tem algum M4 boa aí? Tinha um M4 verde lá na... Meu loot tá meio merda. Eu só tenho nessa granada. Só tenho esse cara lá de 12. É, eu tô com dual pump, né, velho? Eu tô de... Pump e tática, né, velho? Melhor é... Estrategia. É, porque é bom. Sei lá, eu prefiro dual pump, hein. Porque tipo, eu fico trocando, mano. Se eu faço tipo, dual tática e pump... Tipo, eu pego... Dou um tiro de pump e toco pra tática. Dou um tiro e toco pra pump. Tipo, que que adianta? Eu não. Eu dou de pump. Mio o cara. Dou duas de tática e mato. Ah, não tem sniper, mano. Que agonia. Pois é, Arlington. Ó, tem nego ali na cidade. Nem vamos lá. Tu vai pegar o baú ali? Tem um baú ali. Cara, esse é o pior lugar pra passar, velho. Eu odeio passar aqui. Descotei, ó. Gente... O que é que tá safe? A gente tá... Ah, a gente tem que ir pro outro lado. Foda-se as torres tortas. Ah, a gente tá no... Ó, vai fechar em Pleasant ainda, quer ver? Vai participar, vai. Não. O meio dela vai ser aqui, ó. Duvidou? 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 Tu quer... Ó, a gente tá na... Ó, fechou em Pleasant, viu? Bah, tu não confiou, né? Fechou em Pleasant, velho. Fechou no meu ponto também ali. Capa. Capa. Ó, vamos subir esse morro aí, GG. Não, mentira. Eu morro do lado de Pleasant lá, GG. Olha o fucking morro, mano. Não, mas não é esse morro. É o outro. Tá ligado? Sim, Daniel. Só não tô ligado onde que tá os players desse jogo, né? Porque só encontrei dois até agora. Dois? Tu matou dois? Não, encontrei o teu e o meu lá, né? Impleasit. Vamo. Aqui vai ter uma sniper lendária. Mas tá ligado? Que tinha mais do que uma dupla Impleasit, porque tipo... Se eu fui lá naquela casa, lá do cachorro, e o cara foi lá. E naquela azul também foram? Foram mais negros? Pois é, né? Pô, eu gosto dessa área aqui, velho. Essa área é legal, velho. Eu curto. Essa área é de terra, velho. Vamo ali no caçarão? Boa área. Ó, esse morro aqui de cima aí que é GG, velho. Vamo lutear o caçarão se eu... Opa! Valeu aí, xixi. Demais. Tem sniper. Sniper. Tu pegou a sniper? Não. Preciso. Tem escudinho aqui se tu quer carregar. Tô subindo. Tô subindo. Ai, mano. Que... Vé, minha mão tá suando agora, cara. Antes eu tava com frio, agora minha mão tá suando. Eita! Acho que tem nego ali. Calma, calma. Não, metiu. Metiu. Cadê o outro? Tá ali atrás da casinha. Boa. Caraca, dei de cara com os malucos, tu não tá ligado? Tem um AK azul. Tu quer? Não, eu tô com esse cara, velho. Tem um drop aqui, velho. Ha! Tem escudinho aqui. Pá! K verde. K4 verde. Obrigado. Ah, velho. Qual que é a chance disso acontecer? Tá bom subir aqui, velho. Senão a gente vai tomar de outro lugar. Eu dropa o celular. Tem vindo dois escudão. Vem. 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 Um. Tem o que ali? Sniper. Ah, mas Sniper? Mano, pula a sociedade. Ah, eu falei que ia dar bom, velho. Vê se tem fogueira. Tem fogueira? Não. Não, o cara colocou pra dançar eu e o amigo dele. Quer fazer base aqui, velho? Se a gente fizer aí, gente... Bora, bora. Faz uma aí. Quer fazer do lado junto? Pratinho. Você tem quantos de tijolo? Nossa. Boa. O cara tava parado. Ó. Já fecharam lá. Fudeu, já. Só tirei vida do cara. Não adiantou de nada. Não, mas adiantou. Porque se eles não tiverem aqui, te dois isso. Tem cara aqui. Tem cara aqui, do meu lado. Tem cara. Calma, Richard. Deixa eu pegar esse kit aqui. Tem sniper, Pratinho. Tem dois kits. Tem dois kits? Tem dois kits? Tá bem. Tenho só um. Eu só um. Calma aí, velho. Olha. Ó, tão atirando aqui. De flash. O cara que matei. Ali, tem cara. Tem cara vindo. Tem cara vindo. Caiu ali. Tão vindo, tão vindo. AS, 30, tá morto. Pera, pera, pera. Tem um deles que tá morto. Porra, não tem como, velho. Tá muito morto, velho. Só preciso do material do cara. Ah, velho. Escudão, please. É só quero. Por que não usa vantagem? Ah, tu já usou. Na real, pra ti tem que ir em kit, né? Assim, todo mundo vai vir aqui, tá ligado? Porque é o melhor lugar possível. Aham. Tu cai escudinho, hein? Ah, tu já tá. Tenho. Tem munição de lançar granada? Eu nem usei, na real. Tenho quatro aqui. Na real, não, não preciso. Ó, tu tem uma porta, vem. Tu achei um quadradinho, né? Quase. Percebeu, né? A gente tem um quadradinho. Tem, sim. Ah, tem, né? Pior. Cara, olha a base dos malucos, tu viu? Fez. Ó, tu viu a base dos caras lá, né? Olha lá, o cara tá construindo. Vamos pular. O cara caiu, o cara caiu. What, velho? O que os caras tão fazendo lá, mano? Mataram o cara da direita, velho. Na direita tem. De direita. É, não sei, velho. Acho que é de 100. É, não sei, velho. É, não sei, velho. É, não sei, velho. É, não sei, velho. 150. Tô olhando lá. Ó. Aqui também, velho. É, vai todo mundo subir aqui. A gente vai morrer, porque vai vir de tudo que é canto. Não, pior que vai todo mundo subir aqui, velho. Aqui do meu lado eu tô cuidando. Não, tem gente naquela base ainda lá. Sim, eu tô ligando. Mas do meu lado eu tô cuidando, cuida do teu lado, né? Fudeu, né? Ó, tô vendo os caras fazendo base lá. Aqui do meu lado. Mas tão longe, então eles não vão me incomodar. Eu vou ali no teu, teu faixezinho. Deixa eu ver aqui. Eu não tô vendo os caras aqui. Eu tô vendo os caras aqui do meu lado. Fizeram uma base, né? Na real eles... Nossa, eu dropped bem aqui, velho. Ó, os caras tão saindo lá, gente. Tão saindo da base, eles não é lá. Beleza. Eu fiz uma parede assim, só pros caras não me acertarem lá da outra base. Vai embaixo. Tô vindo, tô vindo. Aqui o cara, tô vindo. Tinho do teu lado, cuidado. Cipar. Não? Tão bem ali embaixo, velho, tá vendo? No drop. Ó, tão subindo de dois cantos. Ó, um na direita, outro na esquerda. Tira nesse aí que eu tiro no outro. Desculpa. Não tenho visão. Tirei um pouco de escudo. Agora é pra não tomar costa, velho. Tem um sem escudo. Um sem escudo. Dois tão sem escudo. Tão sem escudo, os dois. Eu acho. Tão usando de novo. Tem um com... Com... 60 de vida. Ah, mano, olha isso. Não tô vendo os caras. Eles não são tão bons não, eu acho. Mas eu não tô vendo eles, tá vendo? Eles tão em 75. Ali embaixo tem aquela construção ali. Tão usando escudo. Eu acho. Acertei. Acertei. Tá com um escudo ainda, o outro. Eu outro tirei, tirei. Sem escudo, sem escudo. Também, também acertei. Então ele tá morto. Cuidado com costa, velho. Eu vou olhar o costa aqui, rapidão. Ah, tem eles e mais um. Tem eles e mais uma dupla. Sim, vai fechar neles, pô. Eles vão ter que vir aqui. Então, né, velho. Eles tão aonde, tu sabe? Eles vão morrer pra safe um, pelo menos, eu acho. Pior que ele vai ter que subir, né? Sim. Se eu ver isso. Ou vão ter que sei lá fazer o que. Vão ter que gibrar. O cara subiu lá do outro lado. Aqui no morrinho do lado. Quer ver? Ó, eliminado. O outro eu não sei, o outro vazou. Foi pelo lado. É, foi pelo lado. Ó. Tem ninguém aqui. Tem ninguém aqui embaixo. Tá aqui, tá subindo, cara. Tá aqui. Matei. Matei. Tinha uma instrução nessa granada. Não tenho. Eu acho que eles tão dentro daquela casinha ali, velho. Dentro da... Sei lá. É, eles tão fora do safe, tá ligado? A gente vai ter que ir um pouco pra frente. Só que eles tão ali dentro, mano. Aqui, aqui embaixo. Aqui. Ah, ué. Tem um cara sozinho então. Eram dois caras sozinhos. Ah, o outro já era. Tá aqui. Tava aqui na base. Just you guys.